Os preparativos para a Expo Abra Digital estão a todo vapor e nós vamos mostrar com exclusividade como o Parque da Grande do Torto está sendo preparado para o evento. Confira! O Tribuna Rural veio até o Parque de Exposições da Grande do Torto acompanhar os preparativos para a Expo Abra Digital, evento voltado para resgatar a força desse local que é um dos símbolos da agropecuária do DF. A gente entende que a Expo Abra 2020 é um resgate do parque. A apresentação do parque de Exposições da Grande do Torto é uma devolutiva do governo ao setor pecuário. O setor pecuário que está precisando demais do parque nesse momento, então isso ia acontecer em um grande estilo com a Expo Abra presencial. Mas devido às circunstâncias vai acontecer de maneira virtual, com não menos importância, com a mesma dedicação. Nós queremos fazer uma exposição também em grande estilo com que ar de melhor e de mais qualidade no setor pecuário de Brasília e região. O Parque da Grande do Torto é o local apropriado para receber esse mega evento, como já aconteceu ao longo de sua história. Aqui nós já sediamos no passado exposições nacionais de praticamente todas as raças. Nós já tivemos tanto bovinas quanto equinas. Então a importância com o próprio Distrito Federal como polo irradiador de genética, bovina e equina, ele sempre existiu. E aqui é a casa da pecuária, aqui é onde são demonstrados e aqui a gente pode ter a possibilidade de expor e difundir essa genética para o Brasil. E nós temos uma condição que não tem em nenhum lugar do Brasil a qualidade que nós temos de estrutura desse parque. Hoje nós temos capacidade para receber 486 equinos estabulados, quase 2 mil argolas para brovinos, currais para leilão de gado geral com capacidade para quase 800 cabeças, 2 tatersais de leilão. Nós temos estruturas de sedes, de associações e núcleos de criadores instalados no parque. Todas as associações voltadas para o setor agropecuário, uma boa parte delas tem sua sede aqui no parque, instaladas aqui. Aqui é a casa da pecuária. A Expo Abra é a apresentação dessa nova era do Parque da Granja do Torto. Para isso, tudo o que há de inovação está sendo implementado para a realização de um evento que poderá ser referência para o setor pecuário. Nós fomos atrás de contratar para a realização da Expo Abra o que tem de melhor na área de plataforma digital e de profissionais experientes nessa área. E vamos oferecer oficinas, vitrines, entrevistas com pesquisadores, com conhecedores da área, a fim de fomentar tudo isto. A Expo Abra quer apresentar de novo ao parque, numa roupagem nova, com o intuito de fazer o seu elo de ligação da tecnologia, de tecnologia, uma proposta muito vanguardista para a pecuária do país como um todo. Representantes de pecuaristas da capital aguardam ansiosamente o início da Expo Abra no formato digital. Esse ano, a forma digital, na verdade, é o novo normal, o que está acontecendo, que é uma palavra que está sendo muito falada esse ano. Lógico que isso cria algumas expectativas para a gente, para os produtores, eu acredito que isso possa trazer essa inovação, essas coisas novas que vão ser possíveis, ser visualizadas de uma forma muito ampla, né? Porque a dimensão disso, a penetração disso, através da acessibilidade da internet, é muito grande. Então, lógico, isso que a gente fica com uma expectativa, cria uma expectativa muito boa para esse evento que vai acontecer. Se você ainda não fez a sua inscrição para a Expo Abra Digital, ainda dá tempo. O evento acontece de 5 a 8 de novembro e o acesso à plataforma é gratuito. O evento é gratuito.